Cuidado na hora de carregar a bateria do seu celular. Muitos acidentes são provocados pela falta de atenção. Um curto-circuito no carregador faz com que a bateria pegue fogo. Aí o bicho pega e causa realmente sérios problemas. Veja. Ele é indispensável. Estou falando do carregador. Afinal, sem bateria carregada, não tem celular que funcione. Só que é preciso ter cuidado. Em agosto, este apartamento pegou fogo depois de um curto-circuito no equipamento. Em Maringá não foi diferente. As chamas destruíram o imóvel. O carregador pode causar curto-circuito na bateria. Se ele entra em curto-circuito, ele vai aumentar a temperatura exponencialmente. Causando assim a combustão e possivelmente até uma explosão. Por isso, preste atenção em algumas dicas na hora de carregar o seu telefone. Carregar no banheiro é fatal, né? Porque é um lugar cheio de umidade. E querendo ou não, dá uma esquentadinha. E você colocar energia com eletricidade nunca deu certo. Usar o celular enquanto ele está sendo carregado? Fatal. Porque você está muitas vezes na cama, dobrando ele para um lado e para o outro. O cabo pode fechar curto e dá problema. Sem contar se o cliente estiver com o cabo assim, né? Totalmente remendado. Isso vai dar curto. Isso é... Deu defeito no carregador, substitui no mesmo momento, porque isso é muito perigoso. Os bombeiros atendem, em média, de acordo com estimativas da corporação, duas suspeitas de incêndio todos os dias no Paraná, por causa de celulares. E sabe que esses incidentes têm se tornado cada vez mais comuns. Por isso, é preciso ter precaução. Olha só o que faz a Elisabeth, por exemplo. Toda vez que ela vai usar o celular, ela retira da tomada e leva o aparelho junto, para poder falar ou então mexer em um aplicativo. É medo de que haja um curto circuito, que a casa dela pegue fogo e que perca tudo. Geralmente eu deixo ele quietinho. Quando vem mensagem, eu olho a mensagem por cima, mas ligação eu não atendo. Eu tiro da tomada para poder atender. E depois volta ele para a tomada, mas sem você usar. Sem usar. Como síndica do prédio, o smartphone é um equipamento de trabalho, mas não dá para abusar. É o uso normal. Eu uso quando eu estou dentro de casa, ou quando eu vou dormir, eu levo ele para o quarto já carregado para poder chegar alguma mensagem. Mas não fico com ele na tomada, toda hora olhando, mexendo, não fico.